Pedro, você anteriormente falou da questão da recuperação das ideias do curso intermissivo, se dá para alguns mais cedo e para outros mais tarde. Você saberia dizer o que define isso? Eu acho que tem vários fatores, muitas variáveis que entram nessa condição. Por exemplo, o nível da própria lucidez extrafísica, o quanto que aquela personalidade se dedicou, o quanto que ele entendeu do processo do curso intermissivo, o quanto que ele assimilou daquelas informações, o quanto de tempo que ele teve também para permanecer nisso. Além disso, como foi o ambiente de recepção intrafísico. Às vezes o processo, quando é muito conturbado, quando a família é muito, vamos dizer assim, conflitiva, se há separação, vamos supor, dos pais logo de cara, se houve algum envolvimento mais sério da criança ou do adolescente com drogas ou não, tudo isso acaba, vamos dizer assim, afastando, dificultando esse processo de recuperação dessas informações. Muitas vezes até a pessoa tinha, ela sabia, ela sabia que tinha uma coisa diferente, mas ela acaba não dando muita importância porque o presente fala mais alto, quer dizer, o curto prazo, às vezes os amigos, às vezes o namorado, o namorado, o processo da influência dos hormônios, se for no caso dos adolescentes. Então, dependendo do caso, isso tudo não ajuda. E o que mais ajuda é se ela tiver um temperamento mais tranquilo, se ela tiver alguém na família, por exemplo, a mãe, o pai, ou um padrinho, ou o próprio irmão mais velho, a irmã mais velha, que pudesse olhar por essa pessoa, cuidar mais dela, para ela ter até tempo e calma para poder refletir e fazer esse acesso a essas informações. Sem entrar no mérito do processo de interprisão mesmo, que às vezes a pessoa tinha que resolver determinada situação com um grupo para depois poder chegar e tocar a ProEx propriamente dita.